Bom dia a todos. Espero encontrar-vos bem de saúde. A Câmara Municipal, em conjunto com o Centro de Saúde de Marvão, entenderam que este era o momento oportuno para vos dirigir uma mensagem a todos os marvanenses. A não existência de casos positivos em Marvão não é motivo de comemoração, é apenas e tão só um indicador de que o trabalho, sobretudo na área da prevenção, está a ser bem realizado em Marvão e, por esse motivo, é fundamental dar continuidade a esse trabalho. A colaboração de todos vós, nomeadamente no que diz respeito ao cumprir das regras, é essencial e não podemos de forma alguma facilitar. Pela sua saúde, pela saúde de todos nós, por favor, fique em casa. Tudo o que necessitar estará ao dispor através de um simples telefonema, através da linha que o município de Marvão criou. Aproveito o serviço da rede de apoio ao domicílio e ligo para o 245-90-9139. Marvão, está bem, temos tido um comportamento exemplar, não vamos facilitar e deitar tudo a perder neste momento. E, porque estamos no tema, deixo um grande agradecimento a todos os perfis de sinais de saúde que se encontram na linha da frente no combate ao Covid-19. Deixo as recomendações do Dr. G. Silva. Estamos juntos. O coronavírus mata. Você pode evitar o contágio seguindo apenas alguns conselhos. Primeiro, ficar em casa, no seu quintal ou na sua horta, sempre longe das outras pessoas. Se tiver que sair, mantenha a distância de segurança de dois metros. Quando for ao hospital, ao centro de saúde ou a um supermercado, não esqueça de levar máscara e calçar luvas. Evitará o contágio dos alimentos através das mãos. Antes de entrar em casa, descalce-luvas, tire a máscara, os sapatos e o casaco. Lavar absolutamente as mãos durante pelo menos 30 segundos com água e sabão ou com solução hidroalcoólica. Não se esqueça de tomar muita vitamina C.